Eu defini esse momento em uma palavra, Deus, eu, desde quando eu me machuquei, eu ia pro treino profetizando todos os dias que a minha volta ia ser com um gol, e ele me honrou com um gol. Eu vou torcer mais pelo Gustavo também, porque uma atitude dessa não é qualquer pessoa que faz, e não é qualquer pessoa que se disponibiliza a fazer algo tão grande assim como o Gustavo. E quase que dá o Corinthians! Cascão, bota o hino do Corinthians, por favor. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, e hoje é dia de que, cara? É dia de cercarmos o Corinthians, agora há pouco teve o jogo do Palmeiras, onde o Palmeiras venceu por 2x0 o Cuiabá. Não consegui gravar o react pra vocês, nem do Palmeiras, nem de São Paulo e Botafogo. Não consegui gravar esse vídeo aqui pra vocês, então espero que vocês curtam. Se você no meu canal não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra vocês não perderem mais nenhum vídeo. E, se você é inscrito, compartilha o vídeo pra que mais pessoas possam se inscrever aqui no canal e chegarmos à marca de 50 mil inscritos. Bom galera, hoje o Watson foi vendido do Corinthians, muito provavelmente foi vendido porque estava relacionado. Recebeu uma oferta, não está nem no banco de reservas, então muito provavelmente ele foi vendido pelo Corinthians. E hoje é a estreia do Lucas Veríssimo no Corinthians. Começou o jogo! Sai, Bidu! Sai! Bidu querendo fazer eleição do ex, ó. Olha o Ronaldo aí, meu amigo. O Nodris! Ah, mano, quem falta ou ri, é o cara. O louco Wesley! Meteu o chapéu no Wesley. Rapaziada, aproveitar pra mandar um abraço pra alguns inscritos aqui no canal. Pra Gislaine de Jarinu e pro João de Pinhai. Muito obrigado a todos que me acompanham. Se você não me segue no Instagram, vai lá seguir arroba, underline, mateuzeira. Vamos, Lucas Silva! Nossa senhora, Moscardo. Caraca, mano. Arthur! O Moscardo tá começando o jogo muito bem. Boa, Wesley! Boa! Caraca, Moscardo. Eu sei que você queria fazer esse gol, hein? Eu sei que você queria. Isso, Arthur! O Veríssimo tá tentando achar um passo no Felipe Augusto, que eu já percebi umas três jogadas que ele tá tentando só esperar. A hora que o Felipe Augusto vai se mexer pra correr. Boa, Wesley! Chuta! Caramba, Cássio. Falou, meu Deus do céu! Ufa! Boa, Wesley! Ah, Veríssimo! Ô, louco! Foi pênalti do Cássio! Foi pênalti! Foi pênalti, não. Ô, é sério, mano. Esse moleque é safado, mano. Boa, Gastão! Boa, Wesley! Boa! Papagaio! Papagaio! Que jogadaça do Cruzeiro, irmão! Que jogadaça! Ô, Elias! Comemorando com o Ronaldo, gol. Que isso, hein? Cara, eu só fiquei na dúvida se não tá impedido. Que não tava. Que passe, mano! O passe... O passe do Bruno Rodrigues foi o que determinou o gol. Porque o passe foi fundamental e não demorou nada pra tocar bola. Caraca, que jogadaça, hein? Todo mundo tentou bater no Wesley e não conseguiram. E no final, cara, sobrou pra ele. Ex-Palmeiras, Rafael Elias. Fim de primeiro tempo! 1x0 para o Cruzeiro. Por enquanto, é só alegria esse react. Já, já eu volto pra contar o que aconteceu nesse tempo. Começou o segundo tempo! Bora, Bruno Rodrigues! Ô, meu amigo! Ah! Que isso, cara? Ai, miséria! Sai! Glória! O Rafael! O monstro! Não! Tá impedido? Ah, não, essa merda! Ô, meu pai! Obrigado! É, vai, Roger! Tá falando que tá impedido, cara? Ó, o Mosquito vai voltar, hein? Pelo jeito. Mosquito, Giovanni e Juan, hein? Pô, muito legal ver a volta do Mosquito, né, mano? Por tudo que ele já passou, cara, da hora demais ver a volta dele. E eu espero aí, mano. Torço pelo Mosquito, pela história que ele teve. Já mostrei aqui pra vocês em alguns vídeos o que ele fez lá pelo menino que tava com câncer. Muita gente boa, o Mosquito, mano. Oxi, mano, ele tá tirando o Wesley. Wesley foi o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo. E no segundo tempo, ele tá bem. Lucas Silva na cobrança. Nossa! Nossa senhora, mano! Papagaio! Meu Deus do céu! Era só repetir, cara. Você não é um papagaio, irmão. É só repetir o gol. Pô, mano. Eu falo pra vocês. Canhoto, tem uma dificuldade enorme de chutar a bola com o pé direito. É incrível, cara. Olha como ele foi com a perna direita. Todo desengonçado. Todo desengonçado, cara. Pô, principalmente atacante, cara. Tem que treinar a perna direita. Olha, eu sou igual o repórter ali atrás. Inacreditável esse lance. Boa! Vamos, Bruno! Boa! Vamos, papagaio! Ah, calço! Caramba! Arthur Gomes tá saindo bravo, hein? Bruno Rodrigues. Boa, Wesley! Vamos! Que horrível. Bora, Machado! Nossa! Cara, eu falo pra vocês que ele tá jogando muito bem hoje. Apesar de estar errando alguns domínios, é o Moscardo. Ele tá jogando muito bem. O Wesley também tá jogando bem. O Wesley do Cruzeiro também tá jogando bem. O Wesley do Coisa também fez um bom primeiro tempo. Porque o Luxemburgo tirou o cara, né? Aê, Mosquito! Não faz isso não, irmão. Sai! Sai! Caramba, mano. Acerta o gol, o Cruzeiro, irmão. Ô, meu Deus. Não. Pô, falar pra vocês que o Mosquito entrou bem pra caramba no jogo, hein, mano? Ele vai todas pra cima. Ele consegue chegar na linha de fundo com facilidade. Caramba, mano. O top parece que ele tá jogando semana passada com os caras. O Romero sai. Não, não. Giovani teve duas chances de cabeça, hein? Bora, Robert. Bora! Os cruzinhos do cara estão muito fracos. Canela com canela. Nossa! Nossa, Juan. Caraca, mano. Nossa. O Roger hoje tá com a boca. Primeiro ele fala que tava impedindo e não tava. Agora ele falou, não, não foi nada de grave, não. Quando mostra o replay... Que isso, mano? Pé do... Nossa. Pô, tomara que não tenha acontecido nada com o Juan, hein, cara? Caramba, é agora, irmão? Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se... Pô, como é que você tá elogiando o cara ter errado num gol desse? Não é possível, cara. Segue no placar um pro Cruzeiro, zero pro Corinthians. Sem condições nenhuma. Vamos, Gilberto. É só segurar a bola aí, irmão, que acabou. Micão tá passando. O Gilberto olha, vê as opções... Ei, Gilberto. O Moscato foi lá e ganhou. Do ano de gerações. Nossa, o Moscato vai ter um rolinho de letra, irmão. Mas acabou, juiz, ô. Acabou, cara. Não acabou, não, o jogo? Não! Não, 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 não! Cascão, bota o hino do Corinthians, por favor. Ok. Houve um equívico. Um equívico. Inacreditável, mano. Inacreditável, cara. Não é possível, mano. E o pior é que eu acho que foi o Mosquito, né? Que fez o gol ainda. Não é possível, meu. Os caras foram até pra ambulância ali. Até o Cássio apareceu ali. Cara, inacreditável. Nossa, Gilberto, cara. Mosquito de peixinho. O que que você fez, Gilberto? O que que você fez, cara? Meu Deus, cara. Jogada do Romero ali, dando um corte. O Gustavo apareceu ali do nada e cabeceou a bola. Um, meu pai. É o Mosquito que vai voltar agora pra esse lugar, cara. O pior é que o Mosquito, ele sai do Corinthians, quando ele machuca, né? Ele era o salvador no Corinthians já na época. Pô, olha a comemoração do Cássio. Caramba. É verdade isso aí que o Roger tá falando, é verdade. A vontade do Moscardo ali foi fundamental pra esse lance acontecer, né? Porque ele que acredita na jogada. O pior que passou agora na mente é aquele jogo contra o Inter, que eu comemorei pra caramba. Acabou, acabou o jogo. Pô, meu. O pior é que eu comemorei aquele gol do Inter. Hoje acontece esse balde de água fria, meu. Eu tô igual o Pipo ali. Final de jogo. Um para o Cruzeiro, um para o Corinthians. E é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Parabéns ao Mosquito, cara. Pela volta por cima aí. E é isso. Um grande abraço a todos. Tamo junto. Então, até nóis. E fui.